O município de Rolim de Moura tem como objetivo fazer a mudança das feiras da cidade, das ruas públicas para um local apropriado. Viemos conferir a feira de segunda para ver como que tanto os feirantes como os clientes estão recebendo essa mudança. Já tem uns quatro meses já que foi migrado, era na avenida Rondônia ali em cima, a gente passou para cá e foi melhor, mais clientes, que é na avenida mais movimentada, na avenida principal. Então melhorou bastante e está bom, todo mundo gostou do que vem para cá, não houve reclamação de nada, mas a gente está trabalhando para melhorar mais ainda. Até os próprios clientes estão elogiando o trabalho da feira e graças a Deus está bom. O que nós estamos correndo atrás é para fazer o bloqueteamento desse espaço aqui. Já tem que ter um projeto de um deputado para mandar um dinheiro para nós e vai fazer o calçamento aqui, se possível nós vamos fazer uma cobertura também, mas já está bem encaminhado já e o nosso projeto aqui é fazer uma calçada aqui nesse espaço. Mudar para cá foi muito viável para nós, né, feirante, porque ali a gente tampava a entrada das casas, né, para quem chegasse do serviço era um transtorno muito grande para quem ficava na frente. Houve até um baixo assinado antigamente para a gente estar saindo dali, então era muito ruim, né, porque querendo ou não a gente passa por muita coisa. Ter saído para lá e mudado para cá foi um livramento, né, a gente pensou que não ia dar certo, mas deu muito certo. Abriu portas para mais feirantes estar vindo, porque lá era uma feira muito pequena, né, a rua, o que foi cedido para nós era muito curto, aqui veio bem mais feirantes, mais barracas, então tem mais novidades, tem mais variedades, né, de verduras, frutas e aqui também ficou mais acessível porque quem vem de Cacoal, quem está indo para Cacoal, quem está indo para a região e sai, aqui ficou muito viável, já passa na feira, já janta ou já compra uma verdura, quem está saindo do serviço, aqui ficou um lugar muito viável. Agora que na época da chuva ficou um pouco ruim, né, por ser gramado, mas foi liberado um dinheiro para estar fazendo, espero que ocorra, né, que aconteça isso, mas foi muito bom a renda para nós e para o desenvolvimento da feira para estar crescendo e tudo mais, né, porque eu tenho muito medo disso um dia acabar, né, porque é a nossa fonte de renda hoje e hoje não tem nem palavras esse espaço aqui para nós, foi muito bom.